Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Sexta-feira, 11 de dezembro, agora são 13 horas, neste momento a nossa bolsa está em queda de 0,6% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,05. O IBGE divulgou que o volume de serviços cresceu 1,7% no mês de outubro na comparação com o mês de setembro. Este é o quinto resultado positivo consecutivo. Outra informação importante é que foi adiada para o ano que vem a apresentação e conclusão da PEC emergencial. Segundo o relator, a proposta será melhor debatida em 2021. Pessoal, neste momento as ações da Triunfo são negociadas a R$ 2,28 com alta de 18,7%. As ações da empresa estão subindo forte assim porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o fim da recuperação judicial do aeroporto de Viracopos. Essa decisão abre espaço para uma relicitação e, por enquanto, não tem uma data prevista ainda de quando deve acontecer novamente essa oferta para o mercado. Segundo informações que eu pesquisei, o terminal é controlado pela Triunfo e também pela UTC. As ações da TIM são negociadas a R$ 14,19 com queda de 0,2%. O Conselho de Administração da companhia aprovou a criação de uma nova empresa de prestação de serviços de infraestrutura para internet residencial de banda larga por meio de fibra ótica. Segundo a empresa, essa transação tem o objetivo de acelerar o crescimento do negócio de banda larga residencial e permitir a adequada valorização de uma parte da infraestrutura da TIM. E para a gente poder finalizar, as ações da companhia Ehring são negociadas a R$ 18,00 com alta de 0,1%. A empresa aprovou o pagamento de R$ 35 milhões em proventos para os seus acionistas. Parte vai ser em dividendos e a outra parte em juros sobre capital próprio. A data compra, quem quiser participar, vai ser o próximo dia 16 de dezembro, a quarta-feira da semana que vem, o valor que vai ser pago, R$ 0,10 em dividendos e R$ 0,11 em juros sobre capital próprio. Somando os dois valores, vai dar um total bruto de R$ 0,21 por ação. E o pagamento vai acontecer ainda neste mês, no próximo dia 30 de dezembro. Pessoal, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando sempre que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o José Francisco, ele pediu um abraço para o nosso amigo Daniel do restaurante Paixão de Verão, que é lá de Floripa, o Carlos Maciel, o Fred Silva, o Edinaldo Felizani e também para o Stênio de Oliveira. Muito obrigado por assistir até aqui, um excelente fim de semana para todos vocês e bons investimentos, galera!